Música Fevereiro é o mês dedicado à conscientização e ao combate à leucemia, por isso chamamos de fevereiro laranja. E apesar de ser uma doença silenciosa, alguns sinais podem ser identificados. E detectar esse tipo de câncer precocemente é fundamental para a maior chance de sucesso no tratamento. Música É um tipo de câncer que dá no sangue e que é bastante grave, que precisa de um tratamento adequado, ter acompanhamento com a especialista. E para falar um pouco sobre essa doença e as formas de prevenção, eu estou aqui com o médico hematologista, o doutor André Barreta Amaral. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Vamos começar falando, a gente está no mês do fevereiro laranja, né? Que é para jogar luz para a prevenção da leucemia. Como que essa doença se manifesta? Quais são os primeiros sinais para identificar a leucemia? Então, os primeiros sinais de leucemia ou são infecções, sangramentos ou fraquezas. São os principais sintomas relacionados com a leucemia e geralmente são sintomas de rápido aparecimento. Então, em dias a semana as coisas vão ficando muito floridas. Ah, tá. Entendi. Aí já, opa, tem alguma coisa errada. Aí o paciente geralmente procura atendimento médico. Entendi, entendi. E existe algum motivo que pode causar a leucemia, algum fator genético? Então, hoje a gente já sabe que a maior parte das leucemias são causadas por mutações que ocorrem na célula tronco da medula óssea. Então, essas mutações acabam desorganizando a proliferação dessas células e elas começam a crescer desordenadamente e ocupam a medula óssea. Ah, tá. São células, elas se mutam para ficar malignas? Isso. Essas mutações desorganizam o funcionamento normal, principalmente naquela parte relacionada com a multiplicação. Então, você desregula a multiplicação ao ponto que ela perca o controle e ela vai ocupando a medula óssea sem parar. Ah, tá. Entendi. E existem vários tipos de leucemia, né? As mais graves e até as mais brandas. A palavra leucemia significa aumento de proliferações de células do sangue. Dentro desse grupo, a gente tem mais de 20 tipos. As leucemias que a gente está tratando no fevereiro rosa, laranja, é as leucemias agudas. Então, essas são as mais graves de alta proliferação. E que a forma de tratamento é justamente a doação de medula, receber a medula no caso. Um dos tratamentos das leucemias agudas é o transplante de medula óssea, que normalmente a gente não encontra dentro da família, então a gente precisa que o doador venha para se cadastrar para a gente ter um banco de medula que possa suprir a demanda desses pacientes. Eu entendi. Existe alguma forma de prevenir a leucemia? Não. A leucemia é uma coisa que não tem como prevenir. Ela acontece em uma a cada 200 mil pessoas. Ah, entendi. E acontecendo, então, as formas de tratamento, vamos falar especificamente da medula óssea, que já é um pouco mais complicada de fazer? A primeira fase do tratamento de uma leucemia aguda é a quimioterapia, porque a gente precisa segurar essa proliferação. Ponto. A partir desse momento, a gente vai lançar a mão do transplante. Então, o que eu tenho que fazer? Substituir essa medula óssea por uma outra medula, só que existe uma compatibilidade. Então, eu tenho que encontrar um doador compatível, porque senão não consegue ocorrer o transplante de medula. A pega que a gente fala. Tá. E sobre a doação da medula, então, como que é feito o procedimento para eu me tornar uma doadora de medula? Então, para você estar cadastrado, só exige que você venha ao Hemominas e doe uma amostra de sangue. Que é pequenininha, né? Exato. Uma amostra como se você fosse fazer um hemograma no laboratório. Ali você vai ser tipada com aquilo que é importante para a compatibilidade e você vai ficar num cadastro. Quando esse paciente é jogado no cadastro com aqueles valores de compatibilidade que precisa, encontrando o doador, esse doador é chamado. Aí que vai ser feita a doação de medula. E para poder fazer o cadastro, para ser doador, então, existem certos requisitos que a pessoa tem que cumprir? Idade? Alguma coisa assim? Então, da medula óssea, você precisa ser maior de idade e venha ao Hemocentro. Para cadastramento de medula óssea, venha ao Hemocentro, você vai fazer um cadastro e vai colar a amostra. E qual que é a probabilidade de uma pessoa que está precisando da medula encontrar um doador compatível? A maior parte, a maior chance é que seja dentro da própria família, que aí a gente tem em torno de 25% de chances. Depois, isso cai bastante. Mas quanto maior eu tiver esse grupo de doadores, a chance aumenta. Então, não é uma chance grande. Mas se eu aumentar esse volume, eu consigo achar um doador compatível. Hoje, a maior parte dos pacientes consegue encontrar um doador totalmente compassivo ou parcialmente compatível. que existem transplantes com pacientes parcialmente compatíveis. Entendi. Então, quanto mais gente tem, mais fácil encontrar, né? Quanto mais gente tem, mais a chance de quem tem uma leucemia encontrar um doador. Importante. E quem recebe a medula, consegue receber. Qual que é a chance de cura dessa pessoa? Vai depender da doença. Eu tenho leucemias que são de mau prognóstico e de bom prognóstico. Os de bom prognóstico, a possibilidade da doença voltar com o transplante é muito pequena. E se eu tenho uma leucemia que é de mau prognóstico, quando eu falo prognóstico, eu tô falando agressividade. Uma leucemia de mais agressiva, mesmo com o transplante, eu tenho uma chance. Só que, sem fazer transplante, eu não tenho chance. Com o transplante, a chance de recair existe, mas eu caio. Então, o transplante é necessário. É necessário pra salvar vidas das pessoas. Às vezes, é tipo a única saída da pessoa, né? Às vezes, é a única saída de muitos pacientes. Uhum, entendi. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Então, fica aqui os nossos esclarecimentos sobre essa doença, que é a leucemia. E também fica o convite pra você se tornar um doador de medula óssea. Obrigada por assistir essa entrevista. Se você gostou, curte aqui e compartilha pras mais pessoas. Espalhe conhecimento. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí